Não esqueço as marcas que sofri e o meu olhar não sorri, faço o assunto. Nas poucas cenas que eu vivi, não pude ser feliz, enfim, quase não horrível. Quero ter a chance de viver na solução legal pra mim, sem ter fé. Não quero espelhos afixar meu passado num preço tão cruel. Se for preciso terapia, vou fazer, vou conseguir levar-me o lance à ideologia no rumo bom que eu seguir. No divã, sou livre, com lucidez e entendo meu real pensar, revelador. As palavras claras que eu digo sempre, retratam meu ouro sonhar, realizador. Sou a imagem do bom ser, aos olhos de quem quer ver meu astral. Sem permisos, sou mais que claro, não peço teias e falsas mentiras. Isso eu declaro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto